O que é o Rebbe? Aqui nós temos mais uma resposta do Rebbe a respeito desse assunto de filhos de famílias judaicas que estavam se afastando do caminho judaico, se assimilando, deixando as tradições e muitas vezes pais ou mães em desespero escreviam para o Rebbe pedindo um conselho, pedindo uma brachá e aqui o Rebbe escreve para uma mãe Você deve se empenhar fazendo que de alguma maneira outras pessoas também procurem influenciar o seu filho ou seja, como o Rebbe já disse em algumas ocasiões, muitas vezes o canal de comunicação entre pais e filhos ele está bloqueado e aquilo que pai ou mãe dizem e falam isso não penetra, não entra nos ouvidos do filho pelo contrário, às vezes causa efeito oposto espírito de contrariedade Então o Rebbe diz para ela tentar fazer com que outras pessoas também procurem exercer uma influência positiva sobre o filho dela entre essas pessoas que possam exercer uma boa influência que hajam também pessoas da idade do seu filho, jovens como ele Rebbe diz, por outro lado, porque isso é uma situação muito delicada em casa ou seja, pelo visto aqui se tratava de uma família observante que tinha alguns filhos e como nós dissemos, os pais falarem, insistirem nesse assunto de forma direta e aberta com o filho não só que isso pode não solucionar e resolver, mas às vezes pode até agravar o problema Rebbe fala que há uma fronteira muito tênue Rebbe fala, escreve a ela Por um lado, o Rebbe disse, às vezes é melhor os pais se absterem de falar diretamente com o filho sobre esse assunto porque isso não resolve, não adianta, mas ao mesmo tempo o Rebbe esclarece que o não falar com ele sobre esse assunto, o fato dos pais não abordarem o assunto de religiosidade, de prática das mitzvot, ou de judaísmo Isso deve, de alguma maneira, ser e se configurar de forma Que o filho não considere que há uma concordância do lado dos pais com o seu comportamento ou que há um conformismo da parte deles ou que eles, se não estejam satisfeitos, mas que eles aceitam e concordam com a sua conduta Então o Rebbe diz, tem que se saber como transmitir a mensagem aqui Por um lado, talvez não ficar batendo nessa tecla, falando desse assunto repetido às vezes que isso não vai ser eficaz, mas ao mesmo tempo, achar uma maneira de deixar claro que o não falar, o silêncio a respeito desse assunto, não significa conformidade com o seu caminho Principalmente acrescenta ao Rebbe que é necessário excluir, dentro do alcance, dentro das possibilidades dos pais Uma influência do seu comportamento, do comportamento desse filho sobre os outros filhos, sobre os outros irmãos Então, para que não haja aqui um contágio negativo é necessário que os outros irmãos também saibam que não é que os pais aceitam e concordam com esse modus vivendi Mas dentro das circunstâncias e situações, talvez, às vezes, isso os obriga a estarem passivos Aqui o Rebbe acrescenta algo que também nós vemos em diversas respostas que o Rebbe deu a pais em situações similares O Safa Taorim Be'an Hagá, Alpira Tzon Hashem Saibam que o acréscimo por parte dos pais no seu comportamento, de acordo com a vontade de Hashem, com a vontade de Deus Ou seja, Haino Alpichu Hanaruch Implementando aquilo que está no nosso código de leis agindo dentro do modus vivendi judaico Mosifabir Katashem Isso acrescenta nas bênçãos divinas Ou seja, mesmo que talvez aqui a pessoa não esteja agindo diretamente em relação ao filho que está afastado Mas a pessoa, pai, mãe, quando eles próprios na sua vida pessoal procuram aprimorar Procuram melhorar no cumprimento de Torah e Mitzvot Aprimorar a sua observância judaica, etc Isso acrescenta bênçãos para toda a família E isso, mesmo que indiretamente, também tem um impacto sobre aquele filho afastado Procurando aproximá-lo E o Rebbe termina recomendando a eles Subdicata Tfilim e a Mitzvot Que procedam Verificação do Tfilim e das Mitzvot da casa A Mitzvot da casa A Mitzvot da casa A Mitzvot da casa A Mitzvot da casa